Ela não é cantora, diz o Xande Avião com a ex-BBB Juliette. Foi durante uma entrevista ao G1 que o cantor Xande Avião acabou causando uma polêmica ao fazer esta afirmação. A Juliette não é cantora, fizeram uma cantora nela, assim, pra todo mundo entender, o pessoal fica cobrando a Juliette pra cantar bem. A Juliette é uma pessoa que é afinada, que sabe cantar, mas não é cantora. A Juliette não é cantora, fizeram uma cantora nela, assim. Deu pra entender claramente o que ele quis dizer? O fato é que os fãs da ex-BBB não gostaram nada dessa fala do cantor. E após esse trechinho da entrevista tomar uma repercussão gigantesca nas redes sociais, o Xande Avião veio a público e explicou o real sentido da sua fala. Então vamos ver. Fala moçada, comandante Xande Avião. Eu tava no podcast ao vivo agora pela manhã, no G1, e vi que o trecho que eu falei repercutiu bastante. Eu tava falando sobre a profissão de ser cantor, durante toda a entrevista, e sobre as dificuldades do início da carreira e tudo. Falei até do caso do Natan, que tá passando por um problema com a voz, e como a voz é importante a gente cuidar dela direito. E com o meu próprio aprendizado, eu comecei a fazer fome com dois anos apenas. Quando eu falei da Ju, eu quis dizer exatamente isso. Que ela ainda não está totalmente pronta como cantora, mas que com toda certeza vai ser uma gigante. Eu digo isso desde que ela saiu do BBB, viu? Que ela é artista sim, e que é tão do fundo do meu coração, que eu convidei ela pra participar do meu projeto Mistura, que sai dia 26, que é tão importante pra minha carreira, eu nunca chamaria uma pessoa que não é cantora. Ju, continue te falando como eu te falei agora, não deixe ninguém te colocar pra baixo. Nosso Mistura vai ser um sucesso. E ele termina agradecendo a Juliette pela parceria, e que em breve lançará o projeto inédito dos dois, descartando qualquer hipótese de treta. Quem tá falando aqui é Xande Avião, dia 26, sai nossa música. Ata estação escolhida por você, tá bom? Obrigado, Ju, obrigado por ter me atendido. Tamo junto, valeu. Deixe aqui o seu like e o seu comentário, se você entendeu de fato o que o Xande Avião quis dizer ao afirmar que a Juliette não é cantora. Atenção 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 Atenção